Salve galera, muito bom dia! Me arrumando aqui pro último dia de evento, hoje domingo Vamos acompanhar as finais dessa primeira etapa do circuito brasileiro de bodyboard Amanhecendo lindamente aqui no Rio de Janeiro Tentar mostrar pra vocês aqui Obviamente não vai dar pra ver, mas acreditem no que eu vou falar agora O tamanho do mar dobrou, tava 2 metros, agora deve tá bem maior Só que a vantagem, se tiver alguma vantagem Hoje é que o vento parou um pouco Então talvez as zonas estejam mais definidas A gente vai ter essa real noção quando a gente descer A Clara já desceu, o check-in dela era 6h30 e ela é muito agoniada É isso, ela já deve estar na praia, esqueceu a nadadeira Vou levar e vou mostrando a vocês como é que vai ser, valeu? Já se inscreveu nesse canal? Se inscreve, aqui embaixo tem um botão de vermelho Aqui nesse canal a gente respira o bodyboard all the time Aí galera, como eu havia falado, o bagulho tá assustador Assustador, tá muito grande Muito grande, muito grande Insurfável All control, como eles falam aqui, fora de controle total É galera, foi decidido abortarem o evento aqui O mar tá absurdamente grande, tá gigante, tem 4 metros na água Aquele cara de azul ali é o diretor de prova Ele falou que tá sem condições de colocar o evento no mar Se a defesa civil passar aqui, com certeza vai interferir no evento E eles vão tentar levar a categoria profissional pra outra praia, né? Pra Copacabana, que vai tá gigante também Mas pelo menos vai dar pra entrar Aqui não dá pra fazer nada Aqui é só Big Rider, Jeb Ski E a categoria amadora, que é a categoria da Clara Provavelmente não vai ter, tá? Eles vão, pelo livro de regras, eles vão fazer os 4 lugares em 4º lugar Vão dividir a premiação pras 4 E elas vão ficar com a pontuação de 4º lugar Todas 4 Isso tá no livro de regra, isso é regra E é o que vai acontecer Olha aqui, ó Jesus Galera, tá tão bizarro que eu tô aqui com o Sérgio Vocês já acompanham ele das redes sociais O cara Big Rider já morou no Hawaii Tem experiência em mares grandes O que é que tu fala de hoje aí, irmão? Olá, galera Deus abençoe a todos Bom, cima realmente tem altas zonas É uma... pra freesurf, acredito eu Tem altas zonas É... indiscutível Só que competição é outra coisa, né? Acredito que todos os atletas que estão aqui são atletas, assim como o Dudu Atletas high performance Numa condição dessa não tem como a gente demonstrar quem nós somos de verdade E nem mostrar o nosso trabalho, né? E aqui como é o nosso trabalho Vai ser mais um instinto de sobrevivência E a tentar achar uma do que realmente demonstrar aquilo que nós sabemos Aquilo que nós vemos treinando Eu acredito que para competição Não sei se é a melhor pedida Eu acho que é isso, né? A gente tá nessa... Os mares que rolou nos últimos tempos Nos últimos dias, perdão Também estavam mais ou menos assim Hoje tá bem maior Eu acredito que, assim como eu Muitos queriam demonstrar mais, né? E fazer um pouco mais E não tiveram oportunidade Porque foi isso, né? Muita correria Talvez essa decisão já tinha que ser tomada antes, né? Talvez não colocar É isso, né? Enquanto estiver aqui A gente não descer um pouquinho Para poder evoluir Não vai rolar Cara, é sempre uma satisfação enorme Trocar ideia contigo É isso, mano É um cara que eu tenho um carinho enorme É isso O cara é minha, pô O cara é ídolo E eu que... Eu que me vou satisfeito De poder falar contigo, mano Nunca... Sempre tive fora E agora tem a oportunidade De dar um abraço, irmão Isso pra mim É o que vale Pra mim também Você é um ser humano incrível Valeu Tomo E é isso É... Eu fico sempre emocionado Quando eu falo com ele E aí vocês tiveram, né? O depoimento do Sérgio Falando desse mar Cara, tá um tanto quanto perigoso Muito sinistro, assim De longe O maior mar que eu já presenciei Na minha vida A galera falou Que a Defesa Civil aqui do Rio de Janeiro Se vier aqui no evento E tiver alguém na água Eles cancelam o evento na mesma hora Então tá uma parada surreal mesmo Eu fico feliz em estar compartilhando isso com vocês Eu fico feliz em ter registrado isso No nosso canal Feliz por as pessoas não caírem nesse mar E arriscarem sua vida Principalmente a Clara, né? As categorias de base As pessoas que a gente conhece Realmente, como o Sérgio falou Tá instinto de sobrevivência Se você tomar uma série dessa na cabeça Não sei se todos os atletas que estão aqui Têm o gás de se recuperar Pra continuar na bateria Enfim Acho que a atitude mais sábia Da comissão realmente é Transferir o evento Para a categoria profissional E as categorias de base Realmente serem canceladas nessa etapa Fala aí, Zé Fala do mar Dá pra entrar, Zé? É, eles pareciam a PF Igual a Mareche É, é, é Vai, Zé Entra aí E aí, galera Olha aqui Ligeirinho Local de São Conrado Cara, fala um pouco aí desse pico Mano, tem umas ondas Mas tá muito perigoso Pra galera que não conhece o pico Vamos botar a vida dos atletas Tamo saindo daqui Pra ir pra Copa Pra rolar o campeonato Mas tem uma Dá pra rolar Lá vai tá gigante também, né? Em Copa É, tá falando que tá bom Tá sorrisando Deve ter um tamanho menor que aqui, claro É, vamos ver o que vai dar aí Espero que dá um show de bodyboard lá Pra galera se divertir Irado Esse cara é sinistro Sim Lá vamos Destrói Mas hoje tá surreal É porque na GoPro Vocês não vão ter a noção Mas procura aí na Bastante grande Nos stories da galera Que... Nossa senhora Saindo cara de cavalo Ia tomar e ia chorar Mas cavalo Cadu ia ficar perto de tudo E vai, aí, ó Contigo agora Entrevista com o Diego Gomes Como é que é, Diego? Bora Girar um maltezinho Entra aí Faça o par Desse jeito aí Desse jeito aí O que é que tu diz? O que é que tu diz? Desse jeito aí Não tá dando não Não tá dando não Ah não, dá não É risco de vida, né? Tipo assim, eu conheço aqui Então, tá ligado? Um pouquinho Outra galera Mas aqui, tipo Você tomar uma dessa aí, mano Dá pra pagar Nós mesmo passar mal Às vezes Nós é querendo entrar ali no meio Que é o lugar mais perigoso O tamanho da amola Buraco Gliotina Tomar duas, meu filho Vai chorar Não vai mais entrar Tu vai ver que ele morra assim, meu Vai, vai gravar, meu filho No primeiro dia Já tá gravando Imagina hoje Tá um triplo daquele tamanho Isso E hoje tá buraco Aquele dia lá Se tivesse buraco Muita gente nem ia entrar, meu Ó Esse é o Bravo Esse é o cara Que tá naquele cartaz lá Que eu mostrei pra vocês Pera aí, Popó Finistra o baú hoje, né, irmão? Pô, cara Subiu muito mais do que ontem Vem uma adulação agora de LED Apesar que é menos perigoso, né? Porque Todo momento que tava rolando o campeonato Tava jogando de sul ali Onde teve acontecimento Do cara se afogando Cara, a gente é acostumado um pouco, né? Com esses maias aí Tipo Já caiu até maior Sinto Não tô pensando só em mim Tô pensando em geral, né? Tipo Pra galera ficar confortável Poder fazer uma bateria tranquila E agora de manhã, cara Já tem dois metros e meio Aí, batendo Nove e pouco Dez por quantas horas Vai dar uns Três, quatro metros aí Entendeu? Tem umas ondas Como eu falei A gente é acostumado Pra esse tipo de onda aí Mas, por exemplo Um parar ali Perder estrepe Irmão, esquece Se não controlar o fôlego Pode apagar Então é realmente risco de vida, né? A melhor opção da comissão Realmente é transferir A bateria pra outra praia, né? Isso Isso É o que eles já estão fazendo Vamos fazer Vamos fazer a bateria Lá na... Mano, olha aquela série Que tá vindo lá, irmão Olha lá É porque eles não dão pra ver aqui Mas Surreal Vai fechar pra toda Galera, adeira Vou trocar se der com você Satisfação, muito Valeu Olha o Lucão aqui, ó Isso, galera Esse também tem muita experiência Em onda grande Olha aquilo lá, galera Cara Meu irmão O Leon vai ter que dar um zoom Aqui nessa câmera Que isso, brother Gigante, galera Na câmera Vocês não vão ter noção Do que a gente tá vendo aqui Tá gigante Tá gigante E ele fala isso É porque tá gigante Cara Experiência em Havaí Chile Todos os cantos de altas ondas Esse cara já pegou E hoje Olha essa série, irmão Você tá doido, brother 10 pés aí Essa tem uns 8 Mas tem onda de 10 pés Por tranquilo ali, mano Eu acredito, brother Tranquilo Bizarro É lindo de ver, né? É lindo de ver Um espetáculo da natureza Eu nunca tinha presenciado isso Pessoalmente Você vê que o poder do oceano É punk Se eu te der nada Nada Nessa parada Fala aí, Clara Tu que é finalista Cara, eu tô com raiva, velho Mas tá espantada também Com o tamanho? Mas eles já falaram Que ia ficar desse tamanho Os meninos todos Os locais falaram Que ia ficar desse tamanho E aí, meu rei Chega aí, Baban Baban Bom Ídolo máximo De São Conrado Cara, e o mal hoje? Hoje? Tem umas ondinhas Amarolinha, né, velho? Tem umas ondinhas Dá pra brincar Ah, dá pra brincar Ah, o Baban acabou de ver Falar com a gente ali Tipo Ele foi o único Que mostrou, né Um lugar, assim Pode escolar Mas como Nesses últimos dias A organização Não foi tão flexível Eu não sei Se eles vão querer Colocar a gente, né E assim Eu fiquei muito chateada Porque os locais Todos os dias Falaram que o mar Ia crescer Eu, inclusive, ontem Olhei com o Zic A previsão Ia ficar o dobro E mesmo assim Ninguém escutou Eu até fui falar Com o Red Jude O Red Jude não O Beach Marshall E eu falei Pô, vamos botar a gente lá Porque fui brincar com ele Vamos botar a gente nesse mar A mulher vai ficar gigante Ele não vai ficar gigante Então vai baixar Eu fui só olhar da janela Deslumbrar a paisagem No Havaí 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 Falou tudo Havaí, galera Não dá pra surfar Não dá pra entrar A Clara falou um negócio certo ali Quem tu queria ver aqui dentro do mar? Jeff Vai Jeff Hub Jeff Hub Mas até o negão Lembrou Lembrou Falou que o Jeff Uma vez olhou pra cima Desse jeito aqui E disse que não entrou Meus filhos Daí vocês tiram É porque, galera O Fur Duns tá ali Tá lá atrás E a GoPro Obviamente não pega Mas lá Tem onda de 12 Olha Tem uma lá atrás Lá, lá Ó Doze pés Cara, tá gigante Dez pés Inacreditável Inacreditável Tipo assim Quem gosta de onda grande Fica olhando E fica deslumbrando Mas quem tem medo Prode Isso aqui é aterrorizante Isso aqui é aterrorizante Mas tá muito lindo Caralho É, pra ver Tá lindo Eu só não queria estar lá dentro Mas aqui fora tá ótimo Galera, foi decidido O evento continuar no posto 5 A gente vai se destacar pra lá Cada um vai por si só, né Vai de Uber Ou de ônibus Ou de a pé Sei que a gente tá indo tá lá Chega lá Eu mostro pra vocês Então, galera Do Channel A gente veio aqui pra prédio Olha isso Não dá nem pra eu conversar com vocês Porque onde eu olho Tem bombas Mas não é bombinhas Leão Não sei se dá pra dar o zoom Da Leão Olha isso É o tubo da direita aí, Leão E aí foi decidido Eles vão entrar na água Vai entrar a categoria da Clara Que é a Open Feminino Vai entrar a categoria Open Masculino A primeira bateria a entrar agora Vai ser a Master Masculino Final também E a gente vai acompanhar Tá um pouco tenso Tá grande Mas a gente vai acompanhar Olha aquela lá Dá pra ver, Leão? O atleta de bodyboard ali Atrás vem um ainda maior O cara vai pegar bem aqui no cantinho Aqui no rabinho Vamos ver se dá pra ele pegar o tubo aqui Não, não deu Vamos lá Vamos lá Olha o que tá rolando aqui atrás, Leão Aquela reunião ali São com os atletas profissionais Eles não querem cair na água Não pelo fato do tamanho das ondas Mas eles alegam que poderia ser diferente o evento E como aconteceu esses imprevistos de um swell surreal aqui no Rio de Janeiro Então tá rolando a situação ali Os organizadores estão tentando contornar Pra que o evento aconteça, né? Afinal de contas essa é a categoria principal do evento E sem eles o evento fica incompleto, né? E tomara que se resolva da melhor maneira possível A galera tá tentando entrar no denominador comum aí E nos resta aguardar aqui pra fazer o acompanhamento Então galera, a Clara vai pra água agora Bianca A outra atleta Boa sorte Boas ondas Uh, tenso galera, tenso Tava falando com o organizador do evento agora Cara, não sei porque essa bateria entrou na água O mar tá enorme A Clara conseguiu entrar, graças a Deus As outras duas não conseguiram varar Estão ali Tomara que ela pegue um e saia Sai, mano É Não tá Não tá Não tá de brincadeira não Eu tô um pouco decepcionado Colocar as meninas nessas condições aí, ó É um É um risco desnecessário Mas tudo bem Já que mandaram, né? Quem tá na chuva é pra se molhar Eu vou entregar meu equipamento pro cara ali Eu vou ficar a postos Pra poder entrar na água em qualquer situação E não vou filmar, tá? Olha aqui atrás de mim A rocha marinha da Nogueira Já veio na Nogueira Mas aqui, eu quero falar rapidinho com vocês A Clara Ela ficou em quarto, tá? Nossa Cara, tá igual a Havaí Ela não conseguiu pegar nenhuma onda Tava muito difícil Bem complicado Mas é isso Ficou em quarto no Brasileiro A bateria tá quase acabando Vou continuar aqui na praia Filmando E pronto Obrigado por serem inscritos nesse canal Nesse canal de Tia Espera Eu tô adrenalizado Por isso que eu tô assim Olha só Não para de vir bombas Esse mar Com certeza Foi um dos maiores mares Que a gente já presenciou E até pra própria galera aqui do Rio Também fala a mesma coisa Então, absurdo Olha aquilo Olha a série agora Estou filmando Estou filmando Olha aquilo Olha aquilo Olha aquilo Olha aquilo Olha aquilo Fala aí, Mari Desse jeito é difícil Desse jeito é difícil Não é não Imagina Isso não é pra qualquer um não Havaí, né É Olha o poder Poderosa É Muito forte Muito Então, essas ondas são muito fofas Não dá nem pra ter noção Do poder Olha isso É tão perto Que você fica achando, né Olha essa pra baixo Vai, vai Vai Deus que me livre Ainda bem que o sofrimento é rápido Então, galera Essa aqui Se vocês não estão reconhecendo É a Mariana Nogueira, tá Ícone do nosso esporte aí No feminino Mega campeã E ela sofreu um acidente Bem parecido com o meu Com o pescoço E ela tá sujeito Eu tô sujeito Vocês tô sujeito Então é sempre bom ter cuidado Fala um pouco aí Como é que foi o teu E o mar que aconteceu O acidente comigo Era bem pequenininho Meio metro de onda Cubinha Bem na beira A prancha saiu debaixo De pinto De cara Fiquei com isso aqui Todo enfechado Quebrei nariz Cortei aqui esse freio E quebrei a quinta cervical Na parte anterior Não precisei operar Mas podia ter ficado tetraplégica Podia ter morrido Então a gente tem que estar Bem consciente Do que a gente vai fazer Pra gente saber Se a gente se garante Mas não só Essa é uma questão De prestar atenção Nunca relaxar Porque pode acontecer Em qualquer mar Vai, Gugu Vai, Gugu Um prazer Estou aqui contigo Obrigado Ainda mais nesse Desse lugar lindo Olha isso Aí é um espetáculo É espetáculo Desde que eu tô aqui no Rio Que eu vivo um espetáculo É, a linda A moral é Essas ondas aqui Se a gente tivesse uns fundos bons Você ia dar muita onda Eu acredito O ano inteiro Ele não precisava ir pro Havaí Era aqui Havaí ia ser aqui Então galera A gente tava aqui no hotel Achando que a premiação Ia ser aqui no hotel Só que vai ser Lá Onde tá tendo o palanque Lá, ó Na praia mesmo Eu voltei correndo Peguei a presta da pequena E vou pra lá agora Cara Posso confessar uma parada pra vocês Eu já sou muito fã da Clara, né, bro Eu não preciso falar isso Que isso já deve estar Nítido Mas hoje ela se superou demais, bro Ela, assim Com a bagagem que ela tem, né Só o Nordeste Onde é pequeno Ter coragem de entrar nesse mar, brother Foi uma Foi um Cara Sem palavras Foi uma superação Ainda tem altas zonas Ah, eu tava falando pra galera, cara Que pra mim, cara A superação que você teve Em ter entrado nesse mar Assim A gente se preparou Se preparou Chegamos bem cedo aqui no Rio Chegamos bem cedo aqui no Rio Mas a gente nunca sonhou na vida Que a gente ia competir No mar nessas condições aí Tipo Onda de No mar que ela entrou hoje lá Apesar dela ter ficado aqui Mais pra esquerda Lá na direita Tinha a onda de 3 metros Então ela entrou Num mar de 3 metros Olha isso É porque Eu tô cansado de falar isso Na GoPro a gente não tem A dimensão desse tamanho Mas Está de surto Enquanto a gente fica aqui Esperando, né A galera terminar lá Em Copacabana Com a Copacabana As finais Ó Você sabe o que é esse aqui? Esse aqui Cai de gala essa semana Esse aqui é o Marcelo Pedro Ninguém mais Ninguém menos Que o organizador Essa bagaça toda aqui E aí Marcelo Muito trabalho, né Irmão? Poxa Muita emoção Muita emoção Igual aquele passeio de bugre Com emoção ou sem emoção? É, aqui foi com muita emoção Caraca, primeiro dia foi um furacão As lona arrebentaram É Primeira noite, né Primeiro dia foi legal Rolou altas ondinhas Aí, pô Veio de noite um furacão com chuva Absurda Estourou aquela lona linda lá do Bofó Sim, sim Foto do Joel Mendonça Aí de repente eu tava tirando aquelas Ela ficou pendurando e tal E ela estourou Ela foi remendada ali pelo meio Pode crer A gente conseguiu remendar Né No terceiro dia a gente ficou sem ela E no quarto dia a gente deixou pronta Pro quarto dia ser aqui Sim Cara, só que de repente estoura do outro lado Na tempestade Só que o vento era Ele vinha assim Ele empurrava pra lá Ah, entendi, entendi Aí na hora que eu fui tirar a outra lona Cara, eu olhava pro topo da parada Cara, parecia que ia cair a estrutura na minha cabeça Eu fui rapidinho e saí correndo Fiz uma imagem da chuva Da tenda levantando, cara Muito bizarro Aí no dia seguinte Pô, altas ondas Um pouco mais pesado, né? O mar Aí rola o afogamento do menino lá Do atleta, né? Do atleta do Preferido Santos Felipe, né? É Cara, eu tava... Fiquei bem tenso nesse momento Cara, e foi bizarro E foi muito legal assim Que eu tava... Eu fui correndo lá pro posto 13 Rodando o braço Que é um sinal, né? Sinal de águia, né? Que a gente chama Comecei a rodar, 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 rodar Quando eu tô voltando Eu venho orando, né? Pedindo a Deus pra segurar o garoto Pra ele não desistir Aí vou andando, vou andando Não falo com ninguém Com ninguém, cara Olhava, eu tava indo lá pra fora De repente encontro com o Dudu Pedra Aí o Dudu Pedra olha pra minha cara E fala Marcelo, o que que eu faço? Falei Vai, Dudu Vai, Dudu Aí Dudu foi, né? E foi Dudu justamente Que encontrou ele Falando que ele já tava já Nas últimas, né? Pô, já se entregando Já, talvez já, tipo Cara, foi Foi muito tenso Foi E eu vou falar pra você um negócio, cara Além de tudo Muito irado Que você proporcionou Aqui nessa praia Pra mim foi uma experiência incrível Marcelo Encarar Assim, eu nem cheguei Pra você ter ideia Na minha bateria Eu nem consegui entrar Tentei por quatro vezes E realmente faltou preparo Pra esse tipo de onda É muito forte, cara Essa onda é muito forte Aí não tem como A pessoa tem que estar Muito acostumada Com o São Conrado Pra ir nesse mar aí, ó Sim Teve um cara hoje aí Que foi sozinho, cara É? Cara, olha É porque aqui na GoPro Talvez a galera Não tenha a dimensão É, não tenha a dimensão Dessa força, né? É, essa onda tem Seis Seis a oito pés É, de manhã falaram isso É essa aí Que você mostrou Aquela lá tem dez pés Aquela que faz aquela picamba lá Sim Tem dez pés Tranquila, mano Também vocês medem É que tem umas pessoas Que tem uma régua diferente Não, eu já conheço Várias pessoas assim Vocês medem por joules, né? A força dela É isso, né? É, o próprio site Ele dá ali Ele dá toda a direção Sim, sim O período E também dá energia É, a energia Tava mil hoje No dia que eu levei as bombas Que eu não consegui Tava setecentos E eu não consegui Então imagina hoje É Só pra gente concluir aqui Pra galera do Channel Uma nota Pro São Conrado Classic Tirando esses empercilhos Que a gente não comanda Tempo Tempestade Que rasgou o banner Fala pra mim Ah, é complicado, né? Eu dizer uma nota Pro evento que eu realizei É, dez Dez Não, nem daria dez não Dez é Sete e meio Perfeito Perfeito Acho que teve várias coisas Que eu acho que A gente pode melhorar Com certeza Sempre vai ter Sempre Se não tiver o que melhorar Não é evento Não Tem o que crescer Tem o que melhorar Sempre tem o que melhorar Eu acredito que O que você conseguiu Nesse evento Em termos de patrocínio De estrutura De local Onde colocar Foi irado Claro que tem muita coisa Pra melhorar Como você falou Olha isso Não dá nem pra conversar Olha aquela onda lá Olha lá Dez pés lá atrás Olha lá Dez pés Aquela onda da frente Tem dois metros Aquela espuma ali Sim Olha aquela lá É É surreal Olha lá Olha lá Pode ir lá Pode ir lá Marcelão Pra quem não conhece Big Rider do Havaí Vocês aí Que são da nova geração Meu canal é cheio De iniciantes Então Com certeza Eles não vão lembrar Mas o pai de vocês Que pega a onda Ou o irmão mais velho De vocês Com certeza Lembra das façanhas Desse amigo Eu fiz esse ano Eu completo 25 anos Dando aula Igual você faz Pode crer Eu só não faço Via online Mas quer dizer Eu tenho algumas pessoas Que eu ajudo online Devia fazer Eu estava indo na direção E aí veio a pandemia E aí eu dei uma travada Mas eu queria Uma coisa Uma mensagem Que eu queria deixar Muito importante É que eu não fiz Nada sozinho Eu tive muita gente Comigo Nossa Muita gente Eu também acho que é por aí Eu também acho que é por aí Tem o Kleber Leite Filho Tem o André Da comunicação Tem o designer Que deu um show De diagramação De design Tem a Lara Que ficou nas entrevistas Fazendo alta Foi a nova Eu bati nessa teca Que eu queria dar uma nova cara Queria pô Dar um pouco O formato das entrevistas Dar uma cara um pouco mais leve Mais suave Mais dirigida A gente meio que fez um briefing Sim, sim, sim E foi ela Dirigiu ela Entendeu? Foi muito legal Foi muito legal Foi uma Um trabalho Mais sensacional Da Invert Marketing Que é a empresa Que foi Aberta Para fazer esse evento Sim Então O O Clarinho Tá Tá Amadão Tá feliz Não tá medindo esforço Eu tô feliz Tô cansado Pra caramba Normal Tô muito feliz Olha lá Olha de trás Assim deu Cara Cara, eu te parabenizo Te dou os parabéns Aqui em nome de todo mundo do canal Que você foi foda Foi foda E eu te agradeço também pela parceria Obrigado Obrigado Ah, e agora eu vou te perguntar E aí, como é que foi a experiência no Hotel Nacional? Eles estão sabendo já Todo dia eles sabem lá Como é que é que eu faço Cara, que incrível Que incrível Tá lá o hotel, galera É aquilo É lá Hotel Nacional Segue aqui O link tá aqui embaixo Ele foi lá em cima No devido Fui, cara Levei eles também Incrível 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 E foi um sonho, sabe O que eu posso dar de mensagem final é Sonho em grande Sonho em grande Sonho em grande Sonhar pequeno ou grande Dá o mesmo trabalho Ele me falou isso ontem Sonhar pequeno ou grande Dá o mesmo trabalho Então fica essa mensagem pra vocês aí Já papou com aquele like Daqui a pouco a gente vai pra entrega de permeação da Clara Pontes Que ela tá aqui super cansada Mas tá aqui Valeu Em quarto lugar Na categoria Open Feminino Clara Pontes É isso, amigos inscritos Esse foi a primeira etapa do Circuito Brasileiro Clara Pontes aí Em quarto lugar E vamos pra próxima, né A próxima também será aqui no Rio de Janeiro Será em Itacoatiara E a gente vai dar lá Se Deus quiser Vocês vão acompanhar ainda aqui no channel A nossa volta pra casa E amanhã Amanhã tem um dia Que pode ser de surf Pode ser de trabalho Eu ainda não sei Mas vocês vão estar com a gente, tá bom? Se não se inscreveu ainda nesse channel Se inscreve Que aqui a gente respira bodyboard All the time Valeu So let's do this Obrigado.